É o baile dos vigaristas tocando no paredão DJ Will D.F. Will D.F., o moleque do cabelo de fogo Tô com saudade de você Marcar um dia pra te ver Poder olhando o céu azul Will D.F., só quero, só quero, só quero Sentar no piru Ela tá querendo sexo Tá querendo sexo Bota a boca no garoto Ajoelho vem mamando Vem mamando Ajoelho vem mamando Ajoelho vem mamando Ela tá querendo sexo Ela tá querendo sexo Ela tá querendo sexo Tá querendo sexo Ela tá querendo sexo Tá querendo sexo Trep e mete Trep e mete Trep e mete Drep e mete Notozinha, piranha Pula no colo do Will D.F. TREP e mete Rapazinha pirainha, pula no colo do UDF Rapazinha pirainha, pula no colo do UDF UDF, o moleque no caminho de fogo UDF 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 Tô com saudade de você Marcar um dia pra te ver Poder olhando o céu azul UDF Só quero, só quero, só quero sentar no vídeo Ela tá querendo sex, tá querendo sex Ela tá querendo sex, tá querendo sex Bota a boca no garoto, a joelha e vem mamando Vai mamando, vem mamando, bem mamando A joelha e vem mamando Vem mamando, vem mamando A joelha e vem mamando Ela tá querendo sex, tá querendo sex Ela tá querendo sexo, tá querendo sexo Trap e mete, trap e mete, trap e mete, trap e mete Nossa novinha piranha pula no colo do UDF Trap e mete, trap e mete, trap e mete Nossa novinha piranha pula no colo do UDF Trap e mete, trap e mete, trap e mete, trap e mete Rapazinha piranha pula no colo do UDF UDF, moleque no caminho de fogo UDF 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 UDF